Programa Ponto de Vista. Oferecimento Sebrae RN. Seu sonho é o nosso desafio. Consórcio Eldorado. Seu sonho sem juros. Ligue 4008-6868. Olá, bom dia. O programa Ponto de Vista está começando. Nesta edição vamos falar sobre a educação e o ensino superior do Rio Grande do Norte, sob a ótica pública e privada. A reitora da UFRN, Ângela Paiva, e a reitora da UNP, Sambala Gomes, serão as nossas entrevistadas. No quadro Cultura em Cena, teremos a presença da cantora Tânia Soares. Não saia daí. Voltamos em instantes. A qualidade do ensino básico no Brasil está na Berlinda. Professores mal remunerados e alunos despreparados chegam ao curso superior com deficiências que as universidades e as faculdades não podem consertar. Muitos aplaudem programas criados pelo governo, tipo o ProUni e o FIES. Mas, sobre o sistema de cotas estudantis, há críticos severos. Para esses, a sua implantação aumenta o problema. E quanto à proliferação de faculdades, anualmente são colocados no mercado milhares de profissionais, nem sempre qualificados. O que traz à tona a questão do ensino técnico profissionalizante. Ainda relegado, infelizmente, é um segundo plano. Mas há instituições de ensino superior que são reconhecidamente eficientes, sejam elas públicas ou privadas, que primam pela qualidade do ensino, investem e se reciclam. E, por isso, são referência na área da educação superior. O sistema de avaliação de instituições e de cursos pode ser um indicador importante. Porém, o desafio da escolha certa cabe ao estudante. Isso se ele almeja ser um bom profissional no futuro e não apenas obter a titulação de um nível superior. Nem sempre ele faz a melhor escolha. Para tratar desses e de outros temas relacionados ao ensino superior, estão conosco no programa Ponto de Vista deste domingo, a reitora Ângela Cruz Paiva, reitora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e a reitora Samela Gomes, reitora da Universidade Potiguar. Eu quero, inicialmente, dar as boas-vindas e agradecer a vocês terem aceito o convite de participarem conosco no programa. A professora Ângela Cruz, eu quero, inicialmente, parabenizar, porque já está fazendo história, já é a primeira mulher reitora da Universidade Federal do Estado e, sem dúvida, fará uma excelente gestão, dando sequência à gestão que também foi muito profícua do nosso querido Ivo Luizio Rego. Desejo e faço votos de muito êxito e de uma ótima gestão. Da mesma forma que também parabenizo e agradeço a presença e agradeço e parabenizo a professora Samela, que é também primeira reitora da nossa UNP, que é a única universidade privada do Rio Grande do Norte. Professora Ângela, a qualidade do ensino básico, da educação básica no Brasil está na Berlinda, questionada de todas as maneiras, de todas as formas. Qual o real reflexo disso na educação superior? Primeiro, a grande dificuldade do ingresso por um processo seletivo. Nós temos uma gama de alunos, mais de 87% dos alunos do ensino médio, eles estão na rede pública, que é a rede mais frágil da educação brasileira. E esses alunos, para passar no processo seletivo vestibular, por exemplo, da UFRN, eles têm uma grande dificuldade. E depois de passarem, os que conseguem passar, muitos têm muitas dificuldades de fazer um curso de graduação com sucesso no tempo esperado. Então, por isso que a universidade, a UFRN, desenvolve projetos não só de melhoria da educação, contribuindo para a melhoria da educação básica, como também tem o dever de criar mecanismos de permanência com sucesso, por exemplo, com as bolsas acadêmicas, as bolsas de alimentação, de residência universitária, para que eles tenham condições de realizar seus cursos com sucesso. Mas, de fato, a qualidade é um problema no sistema, porque uma parte frágil enfraquece todo o sistema. Professora Sâmela, o que é que diferencia a atuação da universidade pública, da universidade privada, particularmente na área de ensino, pesquisa e extensão? Então, primeiro, é uma honra estar aqui. Eu gostaria de agradecer o convite para estarmos debatendo todos esses assuntos. Na verdade, o objetivo é o mesmo. A Universidade Federal e a Universidade Potiguar, a Universidade Pública e a Universidade Privada, elas têm, ao final, o mesmo objetivo. Formar profissionais com uma formação intelectual necessária, profissional necessária, para seguirem as suas carreiras e conseguirem, ou a mobilidade social, a manutenção do status quo, mas, enfim, que isso, em alguma medida, seja um elemento importante no seu projeto de vida, enquanto sujeito, enquanto sujeito parte desse tecido social. As universidades privadas no Brasil, hoje, elas têm uma grande dificuldade de terem, no seu corpo docente, profissionais, professores titulados com mestrados e doutorados. Porque é, de fato, o número de doutores e mestres no Brasil ainda é muito pequeno. E ainda está muito concentrado no eixo centro-sul. Então, o Nordeste e o Norte, por exemplo, vivem realidades, de fato, muito aquém do que nós gostaríamos de viver em relação a professores titulados. Então, essa, por exemplo, é uma primeira grande diferença. Eu diria que as universidades federais, elas concentram, nos seus quadros, o maior número de professores titulados. E as universidades federais, as universidades públicas, também formam esse mesmo quadro. Hoje, obviamente, os nossos professores, nós temos, 50% dos nossos professores são mestres e doutores, mas, obviamente, nós temos um projeto de aumentar ainda mais a possibilidade de titulação desses quadros, que é uma forma de nós titularmos os nossos docentes, facilitando o processo para que eles possam fazer os seus mestrados e doutorados. A segunda grande elemento diferenciador, eu diria, é que as universidades privadas, elas têm uma relação muito mais próxima com o mercado. Na minha visão, posso estar enganada, é uma leitura que eu faço. Acho que as universidades privadas, elas têm uma relação com o mercado muito mais... Acho que esse diálogo é muito mais intenso, porque, tradicionalmente, as universidades privadas, elas têm concentrado o seu foco no mercado de trabalho, na formação de profissionais para determinados nichos de mercado que estão aparecendo e que são importantes para o desenvolvimento de uma região, de um país, enfim. E, obviamente, a Universidade Federal, ela tem esse compromisso, eu percebo isso, sou formada na Universidade Federal e sei disso, mas há também uma preocupação muito grande com determinadas discussões de políticas públicas, de questões intelectuais maiores, sociais e intelectuais maiores, que, obviamente, as universidades públicas acabam tendo dois focos nesse sentido de formação. Enquanto as universidades privadas, eu acredito que o foco maior é, de fato, na formação de profissionais qualificados para o mercado de trabalho. Ângela, uma coisa que me chama a atenção, eu já refleti um pouco sobre isso, o estudante vem do ensino básico, privado, entra na Universidade Federal e o ensina gratuito. Isso não se configura como um contrassenso na política educacional brasileira? Bom, essa é a realidade hoje da rede pública e da rede privada, é que essa rede pública tem uma qualidade na rede básica bastante frágil, como já foi constatado na primeira, respondendo na primeira questão. E o que as universidades públicas estão fazendo hoje, que também isso é uma política do próprio governo brasileiro, no sentido de aumentar o ingresso dos jovens de 18 a 24 anos no ensino superior, essa é uma meta do Plano Nacional de Educação, que não foi do plano anterior, mas que é do plano que vai estar aprovado esse ano e vai ter vigência até 2020, é de elevar para 30% essa matrícula. Então, está havendo um forte incentivo nas políticas afirmativas de inclusão desses jovens na rede pública ou, se, na rede privada, com apoio das bolsas, para que ele possa fazer esse ingresso. Então, as universidades federais fizeram um grande movimento promovido nos últimos quatro anos de expansão e de reestruturação, as vagas duplicaram nesses últimos anos, foram criadas também vagas novas com a criação dos estudantes.